Esse convidado que nós vamos trazer agora, ele me disse uma frase um dia Ele falou assim, a viola, ela é feminina Ela tem que ser tratada com muito carinho, como se trata uma mulher Almir Sater! Ô, meu Deus! Ele veio preparado pelo frio do Pantanal, rapaz Olha só! Adorei tocar viola perto desse homem agora, né? Você é carudo, deixa eu lá Eu sou carudo, mano Olha o som da viola dele A minha tá igual? A minha de som tem que tá igual, pelo amor de Deus Eu nem minha trina O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Lá no bairro aonde eu moro Só existe uma nascente É a nascente dos meus olhos Que formou água corrente Pertinho da minha casa Já virou uma lagoa Com lágrimas dos meus olhos Por causa de uma pessoa Chegou Chegou! 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 O rio de Piná-Cicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora O rio de Piná-Cicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora O rio de Piná-Cicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Nos olhos de alguém